Música Eu estou falando do Repórter do Povo com a imagem de Mazil da equipe do Varsf Futsal Solonopoli Estou aqui com o Gugu Flórias e o Fábio Nogueira Gugu, você hoje, novo reforço do Varsf Solonopoli Boa noite, a gente veio aqui através do nosso amigo Fábio Trabalhei com eles aqui em 2016 A gente foi campeão E aceitei o convite novamente para fazer parte do projeto deles Gugu Flores, natural de Flores, do município de Ruz Aliás, natural de Alimoeiro do Norte Estava contando aqui para nós nos bastidores Você já passou por diversos times e hoje está no Corinthians, não é isso? Isso, isso, já estou em algumas equipes Estou no Paraná, São Paulo E hoje já estou pelo Corinthians lá em São Paulo Hoje joga profissionalmente, não é? Isso, 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 profissional Aqui em 2016 foi campeão Ganhou até moto aqui em Solonopoli Foi, a premiação naquele ano era uma moto A gente, bem desacreditado, não é, Fábio? É, verdade Mas conseguimos sair com o título, graças a Deus Gugu, eu cheguei aqui agora há pouco na casa do Fábio Nogueira Você visitando essa família do Fábio Aqui no Conjunto Coab, cidade de Solonopoli No interior do Ceará E os fãs virem tirar fotos, corinthianos, com o Gugu Qual a sua emoção, assim, dos fãs? Ah, gratificante, cara O reconhecimento deles, assim A gente sempre tenta dar o máximo de atenção possível E é isso aí Sempre estar presente quando puder E agradar o carinho Retribuir da melhor forma possível o carinho deles E logo mais, ter o jogo do futsal, né? O campeonato futsal do Solonopoli E você ir jogando pelo Vasco do Fábio Nogueira Isso, às 20 horas, né, Fábio? Às 20 horas a gente vai ir lá em busca da classificação, né? Se Deus quiser Gugu, sucesso pra você, né? Boa sorte aí também pro time que se passou E também uma novidade Foi convidado pra seleção brasileira E aí? Ah, que vocês foram em 2021 ali Só uma... Tevei sair na pré-list lá, né? Na pré-convocação Mas devido a uma lesão Acabei ficando de fora Mas acontece os planos de Deus É maravilhoso E agora contratado o Corinthians? Isso, tô lá Sigo lá no Corinthians mais um ano Tá aí, comecei com o novo contratado do Vasco Futsal Pra esse jogo de hoje, sábado, 13 de janeiro de 2024 Aqui na cidade de Solonopoli Gugu Flores Jogador do Corinthians profissional E hoje aqui jogando com o time do Fábio Nogueira Com a imagem de Mazin, do Vasco Antônio Alânio Solonopoli.blogspot.com Pode sorrir, Mazin Sorria, mano Ei, você vai É... Não Show 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 Na hora, mano Vem, vamos lá Vamos embora Que atrás foi ele Valeu Ah, agora tá Show Vem, vamos lá 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 Tchau.